Aplausos Olha a idola traga em mim Beleza Vamos falar a idola traga em mim Vamos ver A gente tem um trigger Cronus trigger Desen B.S. Edition Tio Pá 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 Tchau, tchau. 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 Eu não me lembro, não é? E aí... E aí... E aí... Eu acho que... Eu tenho medo... Eu tenho medo... Nossa... Eu tenho medo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ver se é os bichos que quiser uma papira. Tomada de BR. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.